Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário. Recentemente eu fiz um vídeo que eu contei todos os livros LGBT que eu já li. Bom, quase todos porque eu esqueci alguns, justamente os que são em e-book. Em breve eu faço uma parte 2 pra vocês verem. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês os livros LGBT que eu quero muito ler pra completar essa coleção. E dos livros LGBT lançados no mercado editorial brasileiro que eu conheço, ainda bem que não são muitos não lidos. Então eu separei alguns pra vocês. Dois deles são do mesmo autor do Vinícius Grossos, um é junto com o Guto Alvarenga. Então eu separei um mais um que tá aparecendo aqui no cantinho, que é um livro que eu quero muito ler. Eu conheci os dois na Bienal. O livro que eles escreveram é um romance, vocês sabem que eu gosto muito de romance LGBT. E o outro do Vinícius Grossos vai aparecer aqui também, que é o Garoto Quase Atropelado. Eu já tenho ele há um bom tempo, eu peguei de troca no Scooby. E eu ainda não sei porque eu não li. Eu acho que foi só uma preguiça aí que teve. O segundo livro eu ainda não posso ler porque ele ainda não foi lançado. Mas é um livro que eu quero demais, demais ler. Que é Singular da Tati Machado. Esse livro é uma continuação de Poder Estragé, digamos assim. O personagem principal dele é o Noah, que é um coadjuvante do Poder Estragé, que é o irmão do par romântico da protagonista, Nina. O Noah é um homem transexual e eu não vejo a hora de ler mais livros sobre transexualidade. Eu já li Meu Nome é Amanda, eu já li George e eu quero mais. Eu preciso mais desse tema lançado no Brasil. E esse, quando lançar, é um livro que eu quero muito ler. E continuando nesse tema de transexualidade, outro livro que eu quero muito ler é A Arte de Ser Normal. Eu vi esse livro na Bienal do ano passado. Eu só não comprei porque eu estava realmente me contendo, porque ele estava um pouquinho caro. Mas ele também vai tratar sobre esse tema, então é mais um aí pra lista. E o último também é um romance com o primeiro livro dessa lista, que é Lucas e Nicolas. Esse livro eu também vi na Bienal, também não comprei porque eu realmente estava, né, me contendo. Mas um de vocês, um inscrito, me disse nos comentários que talvez ele não seja tão bom assim. Então, assim, eu quero realmente ler pra tirar isso à prova, entendeu? Pra ver se realmente vai me agradar ou não. Então o vídeo é esse, gente, super rapidinho, pra dar essas indicações pra vocês e falar o que eu tô com vontade de ler de romance LGBT que tá aí no mercado nacional. Aqui desse lado tem as minhas redes sociais pra você seguir. Tá aparecendo tudo aqui nesse cantinho. Aqui tem o vídeo anterior pra você assistir que tá bem legal. E debaixo das minhas redes sociais tem uma bolinha que, se você não sabe, clicando nela você se inscreve aqui no canal. Depois de inscrito, clica no sininho pra ativar as notificações e não perder nada do que eu postar. Um beijo e até o próximo vídeo.